Esse é uma fiscalização formalizada pela PNF, com o apoio da Circus Real, com o objetivo de enfrentamento à penalidade aqui em nossa região. Nesse caso, em especial, na abordagem do veículo, na entrevista dos seus ocupantes, os mesmos entraram em contradição. O que fundamentou, da nossa parte, uma revista minuciosa do veículo e dos seus ocupantes. O momento em que nos localizamos o compartimento de carga e uma parte que foi preparada para esse fio é o transporte de uma quantidade significativa de entorpecentes. Até o momento, a gente conseguiu enxergar maconha, pasta base e trato. Além também de munição, de calibre 357, de calibre expressivo, também de 9mm, além de um revólver e uma pistola. O detalhe dessa pistola é que uma pistola que tem inscrita no seu corpo é a inscrição da polícia argentina, especificamente da província de Buenos Aires. O fato é isso também que nos chamou a atenção e que será apresentada onde está aqui na autoridade da Polícia Civil da nossa cidade. Provavelmente serão agora levados para o Dizep, vão ser presos com a pena de sair. Isso, eles serão encaminhados ao Dizep para que respondam os crimes apresentados, que seriam o trato de droga, de armas e munição. O material foi pego em conjunto com a Polícia Militar? Exatamente. A ação é conjunta. PRF, CIP Sudoeste, Polícia Militar e também a Polícia Civil que vai agora para frente conduzir as investigações dessa ocorrência. Então, é uma ação da Polícia. A Polícia do Vitória da Conquista realiza esse trabalho. Depende de onde e para onde. A informação da origem ainda não está confirmada. Possivelmente um dos estados da federação que faz fronteira com o Paraguai ou com a Argentina, por razão da sua arma que estava sendo transportada para ser da Argentina. Mas, tal fato, ainda não foi confirmada a origem da adolescente, da arma. Fazem valores assim? Não, não temos ainda uma estimativa dos valores, dos ilícitos, que estavam sendo transportados nesse veículo. É uma luta subida.